Meus amigos e minhas amigas de Matões, mais uma semana chegando ao fim e uma coisa não sai da minha cabeça. É que ainda existe a boa política e a má política. Ainda existe a boa administração e a péssima administração. Aqui no Governo do Estado, essa semana a gente comemorou os primeiros 100 dias de governo com 300 obras. E na contramão disso, o prefeito de Matões, Ferdinando Cotinho e o Nonato, sua administração sendo alvo, mais uma vez, do Ministério Público Federal. Eu peço aos vereadores de Matões, que têm isso por obrigação legal, que analisem a prestação de contas do governo de 2020 e 2021. Porque os indícios de irregularidade são muito grandes. E essa documentação, que é para estar na Câmara, é pública, é de livre acesso a qualquer cidadão. Então eu me coloco à disposição para, junto com o povo, a gente buscar a verdade de onde está indo o dinheiro do povo. Porque Matões não pode e não vai ficar abandonada. Não iremos desistir da nossa cidade.